Fala pessoal, aqui quem fala é o Lippo, você está no LPA Gameplay. No vídeo de hoje vamos ver aqui quais são os itens do Shurro. Vamos nessa. Lembrando que ele está nessa localização aqui. Vamos ver os itens que ele trouxe. Shurro, a gente trouxe os 9. Vamos ver, nessa parte que ele está, no hangar da torre. Vamos ver. O armamentário, né. Já comprei esse item aqui também. Vamos ver. Aracnídeo, né. É o que ali? Ah, sua arma dourada aproximou o Almirar para maior precisão. Tem esse bagulho aqui do Arcano, né, que eu já tenho. Regime suros, hein. Já tenho também essa arma, tenho fragmento exótico, engrama exótico. Esse negócio aqui para comprar. Caraca pesada, já vou comprar também. Os 9 ficarão felizes. O Minha Esmeralda, não sei o que. Teremetria. E esses daqui que são os itens que está para fazer o Pig Raid. Mara Escarat, Última Palavra, o Plano C, Senhor do Trovão. Melhor dica de todas. Se engana a Horde. Paraçóis, Luzelinda Nemesis, Brazão da Alphalup. É, mudou o Sessão 14. Brazão da Alphalup. Ah, esse aqui é o mesmo equipamento, né, meu. Quem muda aqui é um ambiente de caçador e outro tem de Arcano. É isso aí, galera. Esses são os vídeos do Shur. Beleza? Se você gostou, galera, se inscreve no canal e dá um like. Beleza? Valeu. Falou.